Nesses nove anos, amor, que eu já vi de gente se desumbrar, é natural, eu já espero, porque eu já me desumbrei. Toda vez, a pessoa protagoniza uma coisa aqui nos stories, aí vai pra rua, vocês são Brasil, mundo, aí você é maravilhosa, você é diva, você é isso, você é aquilo, isso. Aí a pessoa já volta assim, ó. Aí eu digo, ih, já mudou. Aí tudo bem, eu vou lá e fico, ó, relaxa, tem muita mais coisa por vir. Não, eu tô. Aí começa a dizer pelos cantos, eu não preciso mais, estou aqui, eu tô ganhando muito dinheiro. Porque, acredita-se, por mais boa que a pessoa seja, porque geralmente são muito boas, e geralmente só as muito boas acontecem isso, viu? E aí, vai pra segunda etapa, isso eu já tinha percebido desde a outra temporada, que eu pegava no canto de gente, o que eu chamo pra conversar com a minha equipe, conversando, ó, isso aqui, tá legal pra você, quer continuar assim? Não, eu sei fazer cena, tem várias, eu sei, a cena é minha, olha, eu sei chorar, eu sei não sei o quê. Pônei, que é uma pessoa, acho que de 35 anos, inclusive mais velha que eu, não tem nenhum problema aqui, tá? Pônei tem a sua questão da sua estatura, mas Pônei é uma pessoa adulta, entendeu? Que toma muita cachaça, que tem traços muito soberbos em que a gente vai trabalhando, eu vou conversando e volta e meia, eu digo, ei, tá? Isso aqui é atuação desde o começo, todos vocês. E a gente sabe, e ela sabia, que ela chegava e me dizia assim, vou fazer a cena agora, e ela me ajudava nas cenas, ela montava, vende helicóptero, vende sei o quê, ela é inteligente, é esse ponto. Moral da história, agora aconteceu uma cena, ela já vinha tratando mal os funcionários, já vinha, e eu, Pônei, isso ela sempre teve. Vai pras festas, grava, tratando mal o povo, foi, teve um camarote que contrataram e chamaram Jana Desbocuda e Pônei, Pônei não quis ficar no mesmo camarote de Jana e Desbocuda, pediu pra ir pro todo camarote, mandando beijinho pras meninas. Enes coisa, e aí, inchando, e aí o tempo todo humilhando o Antônio, eu tenho um carro e você não tem um carro, e não sei o quê, esse engajamento, tudo bem. Aí eu percebi, por isso que nessa edição, eu botei uma pedra em cima dessa história, vocês perceberam? Chega depois, aí eu fiz o negócio, chegou a noite, super herói, e não tava rendendo nessa história, até ela me chamar e dizia assim, vai, vai, que eu vou chorar, vai, que vai ter atuação. Ela me chama, eu vou lá, começa a gravar, porque eu digo, ela tem essa tal ciência que tá atuando, vamos embora. E aí, início, toda, toda vez que terminava a cena, tanto eu quanto o Antônio dizendo, nós somos, eu sou seu diretor, ele é o seu, é, como é, como é que chama? É o ator que tá coisando com você, tá? Não, não, tanto assim. E Pônei, ela beija, ela sai, ela vive, ela dá dinheiro ao homem, ela bota o meu dentro de casa, então, não, é uma criança e sabe muito bem o que faz. Tanta soberba que ela vinha demonstrando isso, já vinha me irritando, meus funcionários falando, as pessoas falando, não, não, não. Porque a gente, vocês ficam inflamando a bola. Eu, por isso que eu não gosto de estar elogiando ninguém. Porque aí, irritava, e foi assim, todos esses dias foi um, um, chega, foi irritante. E era uma pessoa adulta. E agora chegou o ponto dela tá com graça na hora da coisa, ela foi bater de verdade na menina, na Duda, porque assim, teve a história da Valesca, das coisas ali, acredite, ali, na parte da Valesca, era atuação, acredite. A da Duda, não, entendeu? A da Valesca, sim. Porque a gente, da Duda, não. Depois a Duda, eu entendi que seria atuação. Moral da história, ela foi bater na Duda. Batei, batei. Aí eu me exaltei, botei ela pra ir pra casa dela, né, tá aqui no alojamento, vai com o psicólogo, vai com o psicólogo. Mas não foi porque tava misturando as coisas, foi por soberba. Não era sobre amor, porque ela tá amando o triplo soberba, achando que tinha posse dessa história e do rapaz. Ela tava nesse quesito. Aí eu, só pra vocês saberem, por isso que ela não vai participar até o final dessa temporada. E se eu perceber que a postura dela vai continuar dessa forma, ela pode ser a coisa mais engraçada do mundo. Mas se não tiver uma coisa que eu apanhei muito pra aprender, e acreditem, não tenho 99%, 100%, mas se não aprender a tratar o outro, que é uma pessoa, que ela é adulta, ela assina o contrato, ela sabe muito bem o que faz, inteligente demais, não vai voltar. Não vai voltar. Vai participar de outra coisa, como ela disse, que não precisa mais daqui, que isso, aquilo, não vai voltar. Porque eu já entendi que quem faz, que esse é o meu projeto, parece reality, mas é a minha casa. Então, se ela não respeita a minha dor, foi isso que eu falei pra ela, se você não respeita a minha dor, que eu estou com o meu pai o tempo todo na minha cabeça, estou trabalhando, estou aqui, estou organizando tudo, estou gerando tudo, ainda estou fazendo outro sorrir, então você não me ama, você não me respeita como eu te respeito, porque vocês podem achar que não, gente. Pergunta qualquer um deles se eu trato qualquer um mal. A não ser pra gravar, fazer resenha, aquela voz, vai, vai, sei o que, vai, que também é um grande personagem. Mas pergunta a qualquer um deles, funcionários a quem for. Então, só pra vocês entenderem, porque ela não vai participar daqui pra frente, tá? Então, não quero julgamentos bobos, se você não me acompanha, tá? Porque agora, de verdade, vai seguir, porque tem muita gente incrível aqui, tem muita gente incrível, tem muita gente boa. Essa temporada, junto com a outra, já estava trazendo, muita gente tá brilhando, porque antigamente eu ficava preso, meio que a uma pessoa que as pessoas gostavam muito, eu ficava, e às vezes eu me perdia de mim. Diziam, não, se eu perder essa pessoa, eu perdi tudo. E não é assim. Tem 80 influenciadores aqui, queridíssimos, trabalhando, grafando. Tem mais de 200 funcionários, então assim, não vou, nessa altura do campeonato, ser desrespeitado com alguém querendo fazer violência dentro de casa. Não vou. Isso ela fazia muito na Casa da Barra, a gente, foi, 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 foi e paro. Eu não filmo mais Pony Brigando em festa, ó, vocês sabem disso, entendeu? Mas aí quando vira uma coisa, por maldadezinha, por não sei o que, não volta, tá? Então é isso, só pra vocês saberem, mas vai seguir, porque tá incrível, não roubou minha luz, certo? Tô inteiro aqui, né, com o coração no meu pai, e tô inteiro. Então, por favor, vamos continuar, então só me dá um tempinho pra mim, voltar em mim, porque tem muito quadro, muita festa, também não tem Claudio Rita aqui comigo, tá? Obrigado, é isso. Tchau, tchau.